de amanhã se a gente comparar com o começo da semana, mas ainda tem muita instabilidade na atmosfera e essas instabilidades aqui formam um cavado. Esse cavado pode trazer chuva, chuva que pode ser forte se cair apenas num ponto de alguma cidade. Vamos ver a previsão. Passos amanhã com 20 milímetros, assim como em Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas. Então, em todas essas cidades a chuva ainda é volumosa e com risco de temporal. E as temperaturas não esquentam tanto, os termômetros nem chegam nos 30 graus durante a hora mais quente do dia. Passos com máxima de 29, faz 28 em Pouso Alegre e em Varginha e em Poços de Caldas a máxima esperada é de 26 graus. Para os próximos dias a situação é essa aqui, para Tápoles amanhã 29, olha como sobe na sexta, máxima de 32 graus. Isso porque a chuva vai perdendo intensidade, são esperados apenas 5 milímetros. No sábado, essa chuva já some do radar, termômetros entre 19 e 32 graus com bastante abertura de sol, mas no domingo outros sistemas podem provocar a chuva voltando para cá. Olha só, termômetros entre 20 e 31 graus, chuva de 8 milímetros. Essa chuva do domingo deve ser a chuva que cai num bairro e num outro não. Então, a gente...